O que aplicar na pele antes da maquiagem se você tem a pele seca ou se você tem a pele oleosa? Desse lado vou fazer como se eu tivesse a pele oleosa, o que eu tenho, e desse lado como se eu tivesse a pele seca. Pele oleosa, lave com gel de limpeza. Pele seca, lave com espuma de limpeza. Na pele oleosa, prefira usar tônicos que são adstringentes ou até mesmo que tem um pouquinho de ácido pra ajudar a secar a oleosidade. E na pele seca, prefira tônicos que são suavizantes e hidratantes, que ajudam a acalmar a sua pele. Vale até aqui uma água termal. Pra hidratar a pele oleosa, eu gosto de serums de hidratação que são, nesse estilo, mais gelzinho, aquoso, que não pesa na pele e nem deixa com um brilho excessivo. Espalha super fácil e é bem absorvido pela pele. Já nas peles secas, eu prefiro os óleos de hidratação. Passe uma pequena quantidade porque ele rende muito, deixa a pele com esse brilho maravilhoso, inclusive na região das olheiras. E eu vou deixar algumas indicações de produtos de skincare que eu amo nos meus stories e gravado nos meus destaques pra você ver depois. Agora olha a diferença de viço onde eu passei o serum, que é em textura de gel, e o serum em textura de óleo. Olha esse viço, gente. Pra quem não tem a pele oleosa, isso aqui é vida. E pra quem tem pele oleosa, esse toque seco é vida. O truque daquela pomadinha bem pastosinha, nas olheiras, eu indico para os dois tipos de pele. Porque ninguém quer olheira craquelada na maquiagem, né? Finalizo com protetor à base de água na pele oleosa e com protetor mais denso nas peles que são mais secas. Eu tô preferindo agora usar protetores que são transparentes porque eu tô aplicando uma quantidade mais adequada de protetor depois que eu comecei a usar... Ixi, misturei tudo aqui. Depois que eu comecei a usá-los. A diferença de viço e de brilho é gritante. Olha a pele oleosa e olha a pele seca. Olha esse brilho. E olha aqui o tanto que tá bem mais matezinho, preparado para receber uma base mate, e aqui preparado para receber uma base líquida mais fluida. Gostou dos resultados? Eu sei que vocês vão me encher de perguntas aqui, perguntando sobre os produtos. Vou deixar um destaque a respeito dos skincares que eu gosto porque o conteúdo é muito longo. Os produtos que a gente usa na preparação de pele antes da maquiagem, para quem tem pele oleosa, é diferente daqueles que para quem tem pele seca ou normal, mista ou oleosa. Isso porque produtos para quem tem pele seca ou normal precisam de um pouco mais de emoliência, de viço, de hidratação e já produtos para pele oleosa, mista. A gente espera que eles sejam um pouquinho mais sem brilho, mais apagadinhos, que não pesem na pele, porque o nosso óleo já faz isso, já traz esse brilho, sabe?